Otacílio, qual o projeto de hoje? O projeto de hoje é bem fácil a gente está reformando essa geladeira, uma geladeira com mais de 10 anos sempre eu venho falando nos vídeos, com mais de 10 anos essa geladeira então a gente já reformou toda ela, agora a gente vai para a parte de limpeza das peças é, não está tão agradável não, mas é uma geladeira como eu falei com mais de 10 anos aqui é o ventilador do congelador, sem contar nas outras peças desmontei completamente toda mesmo, toda, olha o jeito que ela está aqui olha aqui tudo desmontado, completamente arranquei aqui também aqui também estava bem sujinho, não estava nada agradável aqui essa parte também não estava nada legal aqui também estava terrível e aqui são as peças nas quais a gente vai começar a limpeza agora olha só, como eu falei não está nada agradável mas a gente vai dar um jeitinho aqui, facinho mãos a obra, vamos começar agora e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Looki como ficou toda limpinha Ficou impecável Aqui são todas as peças que eu lavei Olha como ficou show de bola Agora a gente vai começar a fazer a montagem dessa geladeira Olha pra isso Tudo, tudo limpinho Nem parece uma geladeira com mais de 10 anos de uso não é verdade? e olha aqui a gente resolveu desmontar ela por inteira e aqui a geladeira e aqui pela parte da frente ela toda, toda desmontada olha só, foi isso espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de se inscrever em nosso canal ativar o sininho para chegar a notificação sempre que tiver vídeos novos e vai ter continuação desse vídeo, no próximo vídeo vai ter a montagem da geladeira completa foi isso e até o próximo vídeo